Olá meus amigos, olá minhas amigas, vamos continuar esse nosso supercurso, não é uma aula, é um supercurso sobre o estatuto dos servidores públicos civis, servidores públicos de Varsa Grande, lei 1164 de 91, e agora chegou o assunto da readaptação, readaptação consagrado no artigo 30 do estatuto dos servidores de VG. Mas antes de a gente entrar na readaptação, eu quero fazer uma pequena ajuda memória para vocês. Nós estudamos lá atrás as formas de provimento, o que é o provimento? É a entrada, nós estamos estudando o título 2, o título 2 ensina o que? É o fluxo de pessoal, entrada e saída, provimento é entrada e saída é vacância, não é isso? E lá nós vimos um macetezinho para vocês, quatro R's, A, N, P. O N é nomeação, nós já estudamos tudo sobre nomeação, exercício e posse, né? Tudo, 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 tudo esse cara aqui. E esses R's aqui, ó, o primeiro R é esse aqui, ó, readaptação, né? Readaptação, é o primeiro R, né? O segundo R, ó, reversão. O terceiro R é reintegração. E, finalmente, o quarto R é da recondução. Não necessariamente nessa ordem, né? São todas formas de provimento. Professor, readaptação, vou explicar rapidinho, assim, só para fixar, porque isso cai muito. Para que serve a readaptação? Readaptação é o seguinte, eu sou professor, tá certo? Eu sou destro, tá? Eu sou destro, tá? Eu sou destro e eu tive uma incapacidade na minha mão, eu não posso escrever no quadro, eu sou professor, cara, eu utilizo como ferramenta pedagógica o meu método de ensinar o quadro, eu não posso mais escrever no quadro, como escrevendo, então, assim, eu vou estar incapacitado para aquela função. Aí a administração pública fala, não, não podemos aposentar esse cara, né? Nós vamos readaptar ele em outra função semelhante, vai para a biblioteca, ele vai para ser multimeio e assim por diante. Então, readaptação, tá? É para readaptação, como é que eu vou usar para você readaptação aqui, né? Quando o cara tem limitação. Limitação física, né? Ok. Reversão. Aplica-se é o cara que é aposentado. Como assim, professor? Eu me aposentei. Me arrependi, eu quero voltar. No que eu voltar, existem algumas hipóteses, existem, a gente vai explicar todas elas para vocês. Vai ser o quê? Reversão. Reintegração. He, he, mardito, esse aqui. É o cara que foi demitido. O cara foi demitido ao bem do serviço público, ele conseguiu vencer na justiça ou administrativamente, ele volta. Ele será reintegrado. Ele será reintegrado. E recondução, nós já estudamos a recondução. É o cara inabilitado, né? Ele está habitado no estágio probatório. Não é isso? Ele já era servidor, ele foi para outro cargo, passou, foi inabilitado, ele vai ser reconduzido. Então, são todas as formas de provimento. Provimento. Vamos lá. Readaptação. Vamos lá. Primeiro R. Vamos estudar esse sujeito agora, né? Então, readaptação, você tem que saber. Readaptação para o cara que tem limitação física, né? Ele vai ser readaptado em uma nova função. Título sétimo, readaptação. Vem aqui. A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada na expensão médica, né? Vamos lá para os detalhes. Primeiro, ó, então ele vai ser readaptado. Primeiro, ele está incompatível com as funções atuais, mas ele pode fazer outra coisa. Se ele pode fazer outra coisa, ele tem que estar compatível com a limitação que ele tenha sofrido e com as atribuições dele, né? Ah, o cara, por exemplo, ele é professor, ele está incompatível para exercer o magistério e vamos readaptar ele para ser, por exemplo, lá, merendeira. Tem nada a ver, né? Não pode. Então, atribuições diferentes. Mas ele pode ser o quê? Da biblioteca, né? Porque é compatível com a área dele, né? Então, ok. Detalhe, tudo isso passar pelo canetão do canetão do médico. Se não passar pelo canetão do médico, a inspeção médica, ele não será readaptado, né? Professor, e se a incapacidade dele, a limitação física ou mental, ela for grave, né? For grave, né? Olha só, caso for comprovada a incapacidade para o serviço público, o servidor será aposentado nos termos da lei vigente. Ou seja, se essa limitação gerar incapacidade geral para o exercício, para a elaboração, ele será aposentado. Qual o tipo de aposentadoria? A aposentadoria por invalidez, né? A aposentadoria por invalidez, ele será aposentado por invalidez. Bacana? Então, se a incapacidade gerar, a limitação gerar incapacidade, ele será aposentado, né? A readaptação será efetivada em cargo de carreira, de atribuições afins, nós já explicamos, respeitada a habilitação exigida. Como assim, profe, respeitada a habilitação exigida? Se eu tenho um cargo nível superior, eu terei que ser readaptado em outro cargo de nível superior. Se eu sou do cargo de nível médio, eu terei que ser reabilitado no cargo de nível médio e assim por diante. Professor, fica fácil, fica fácil estudar assim, né? Último parágrafo, né? Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução da remuneração do servidor. Duas considerações. Primeiro, redução. Remuneração é redutível. Não pode se baixar a remuneração. Então, isso aí é um ponto fundamental. E aumento não pode. Então, ele tem que ser readaptado em situações semelhantes. Pronto. E readaptação é muito fácil, cara. Muito fácil. Você tem que entender isso. Então, readaptação é para o cara que tem limitação física ou mental nas suas atividades. Encerrando nossa aula aí, vamos lá. Uma frase aqui muito interessante, cara. Cuidado com as voltas que o mundo dá. Hoje você lança palavras, amanhã sente o efeito delas. É isso mesmo, né, cara? Hoje você lança palavras, o mundo dá voltas, as pedras se encontram. E lá na frente, aquilo que você falou, você sofre os efeitos das suas próprias palavras, né? Forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima, se quiser. Fui. Tchau.